Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. O Brasil não é para amadores, a gente teve mais um caso de informação privilegiada onde a pessoa operou opções para se proteger, sendo que ele era conselheiro de uma empresa e sabia que as ações iriam cair por causa do follow-on que eles fizeram. Então, vou explicar no detalhe e vou mostrar a operação que ele fez. Então, vamos lá! Antes da gente começar, vou pedir para você que já é parceiro do canal deixar se eu gostei, isso me ajuda bastante. Então, vem aqui para a minha tela e basicamente é o que eu estou te falando. A empresa fez as ações caírem e os controladores protegeram opções. Eu vou entrar aqui no detalhe e te mostrar a movimentação que aconteceu. Então, aqui esse é o guia que a gente vai seguir hoje. Vou te mostrar primeiro as notícias, que isso é algo bem recente. E no dia de hoje e no dia de ontem, dos dias que eu estou gravando aqui, saiu algumas atualizações dessa notícia. Então, começou com a 3R Petroleum RRP3, que quer até R$900 milhões para melhorar o caixa da empresa e vai buscar isso com os acionistas. Ela vai emitir novas ações e vai diluir os acionistas atuais. Quer dizer, os acionistas atuais têm um poder na empresa com a quantidade de ações que eles têm. A quantidade de ações que os acionistas têm hoje, com esse aumento de capital, vai significar 15% a menos do que significava antes da quantidade total de ações da empresa. Ou seja, se você tinha lá a quantidade de ações referentes a 10% da empresa, esses 10% vão cair 15%. Deu um exemplo muito grande. É lógico que a gente que investe no varejo não vai ter lá 10% da empresa, né? Mas enfim. Mas o problema é esse. É como se o valor da sua ação tivesse uma inflação. A sua ação inflacionasse, ou seja, ela começa a ficar mais barata. Ela vale menos, porque ela representa menos valor. Então foi isso que fizeram. Eles queriam diluir aqui até 15% dos acionistas. E o que aconteceu? No dia que o mercado pôde reagir a um anúncio, basicamente as ações já caíram 15,5%. Foi cotado aí a R$27. No dia que eu estou gravando aqui, continua R$27,25. Então até aí tudo bem. Eles precisavam de mais dinheiro. Tem várias empresas que fazem isso. Tem situações que isso está ok, tem situação que não. Inclusive, recentemente, a Taesa pagou uma série de dividendos e depois agora ela vai querer captar dinheiro com os acionistas de novo. Vai fazer algo parecido com isso. Sendo que ela distribuiu dinheiro para os acionistas. Então está uma polêmica também essa questão de Taesa. Agora da 3R Petróleo, o mercado ia reagir com essa diluição. Ele ia derrubar as ações da empresa. Era algo a se esperar, mas tudo bem. Qual que foi o ponto aqui? O ponto é, como você está vendo nessa manchete, a gente teve um conselheiro da empresa que comprou putes. Caso você não entenda de opções ainda, aconselho você a assistir mais dos meus vídeos. Mas basicamente, a pute valoriza quando o mercado cai. Então ela é usada como seguro. Então o que o conselheiro fez? Ele sabia, provavelmente, na verdade eu não posso afirmar que ele sabia, apesar de ter sido muito perto da movimentação. Mas a gente imagina aqui que essa pessoa tinha consciência do que poderia acontecer com esse follow-on, com essa diluição dos acionistas, que poderia fazer a cotação cair bastante. O que essa pessoa fez? Ela se protegeu e comprou putes. Então aqui a gente entra num ponto. Caso você não saiba, é proibido fazer isso, porque a pessoa está dentro da empresa, ela tem informações privilegiadas. Ela conseguiu operar antes que o mercado soubesse da informação que haveria diluição dos acionistas, que iria haver uma captação nova de dinheiro. Então aqui, pra te provar, e depois eu te mostro como você acessa isso daqui, a gente vai entrar no documento da empresa. A empresa é obrigada a divulgar mensalmente se os controladores, seja o controlador principal, o maior acionista, seja o conselheiro, seja a diretoria, ou o conselho fiscal, ou até órgãos técnicos, se eles estão comprando ou vendendo ações da empresa e também opções. Esse formulário que eu estou te mostrando é de dezembro. Vamos observar ele. A gente está vendo esse formulário. Teve movimentação do conselho. O conselho, então, ele é bem trader aqui. A gente percebe uma grande movimentação todos os meses. Aqui eles tinham 4 milhões de ações e 200 mil calls compradas. Então tinha gente aqui no conselho que provavelmente acreditava na alta dessa ação, alguma coisa do tipo. Ou talvez receberam essas calls pela empresa. Aqui eu não busquei o histórico pra ter certeza. Mas a gente tinha o conselho comprado em 4 milhões de ações e comprado em 200 mil calls. Calls valoriza quando o mercado sobe. Então até aqui em dezembro estava tudo certo. Ninguém estava protegido de uma queda da ação. Então aqui embaixo é o final do mês. Então do começo até o final do mês, a gente viu que teve um aumento das calls. O pessoal comprou de 200 mil foi pra 1 milhão e 700 mil calls. Então eles compraram 1 milhão e 500 calls. O conselho como um todo. Não dá pra gente diferenciar uma pessoa da outra do conselho. As ações, houve algumas vendas de ações. De 4 milhões e 800 foi pra 4 e 600, 200 mil ações. É um valor que eu não diria que é muito relevante. É normal a pessoa querer vender alguma coisa. Ela tem um patrimônio grande aqui, ela pode querer vender. O problema aqui seria se a gente visse venda todos os meses. Alguma coisa do tipo. Vamos acompanhar. Então isso foi dezembro. Uma movimentação que não chama atenção em dezembro. A gente vem pra janeiro. Então aqui é janeiro, também teve movimentação pelo conselho de administração, que foi o que movimentou em dezembro. O que aconteceu aqui? Começou com aqueles números, 4 milhões e 600 ações, 1 milhão e 700 calls. No final do mês, terminou como? Reduziram ainda mais a quantidade de ações. Primeiro era 4,800, foi pra 4,600, agora 4,300. Aqui já foram 500 mil ações vendidas em dois meses. Até aí tudo bem. A quantidade de calls diminuíram um pouco. Tudo bem aqui também, nada que chame muita atenção. E aqui a gente vem pra fevereiro. Fevereiro o conselho operou de novo. Então a gente vê que esse conselho é bem trader, né? Ele opera bastante. E aí a gente vê. Começou com aquela quantidade de ações que tinha terminado o mês anterior. E terminou parecido. Também aqui em fevereiro nenhuma grande movimentação. Venderam um pouco mais de ações. Mas foi uma quantidade pequena, né? Foi de 4,300,000 para 4,280,000. Nada que chame a atenção. Agora, a gente chega em março. Então virou o mês pra abril. Eles divulgaram as informações de março. Em abril, que é o mês que eu tô gravando, saiu as notícias do follow-on. Então o que o pessoal fez? Em março, chegando perto do follow-on, olha o que aconteceu. Eles tinham, então, aqui, 4,283,000 ações, 1,600,000 calls e zero puts. Então eles tinham zero puts. O que acontece no final do mês? A quantidade de ações reduz um pouquinho, mas nada de relevante. As calls, eles zeram. Na verdade, não dá pra saber se tem. Às vezes uma pessoa do conselho tá comprada e a outra tá muito vendida. O que é o mais provável aqui, porque o conselho não é uma pessoa só. Então tem uma pessoa tão vendida em calls que superou a quantidade de calls compradas. Então nesse mês eles venderam mais de 2 milhões de calls da própria empresa. Quando você vende call, você ganha se a ação cair ou então se a ação ficar parada. Então aqui já claramente a pessoa tentou se proteger ou levantar um dinheiro com a queda do mercado. Então ele já imaginou uma queda. E ele comprou aqui, essa pessoa, 2.479.000 puts. Sendo que não tinham puts compradas até então. A put valoriza com o mercado caindo. Então em março, alguém, um conselheiro, previu que a ação poderia cair. Que coincidência, não? Logo em abril fizeram um follow-on e caiu em um dia 15% das ações. É muita coincidência, né? Pra alguém tão pró, pra alguém do conselho ter feito essa operação. Basicamente aqui chamou a atenção de todo mundo essa movimentação. Parece ser algo que não é correto. Não parece ser algo normal. Então isso aqui fica um alerta pra CVM. Mais um caso pra CVM investigar. Ver se tá tudo certo. Às vezes ela consegue ver que tá tudo certo. Ou às vezes não, né? É algo suspeito. Então antes de acontecer a queda do mercado provocado pela própria empresa. Porque foi uma escolha da empresa seguir esse caminho do follow-on. Os conselheiros se protegeram e compraram uma quantidade enorme de puts. Se protegeram ou ganharam, né? Ou lucraram. Pode ser que tenham lucrado também. Aqui o que ele pode ter feito também? Como a gente não sabe a posição de cada um, talvez ele possa ter feito um caller. Às vezes ele tinha uma ação, quis proteger essa ação. Ele vendeu a call, que aí ele recebe um dinheiro. E esse dinheiro que ele recebeu, ele compra uma put. Então a call, ele ganha se o mercado não subir. Se ele tá esperando que vai cair. Então ele tá tranquilo na call. Essa call deu uma grana pra ele. Pode ser aqui, ó. Venderam as calls. Vamos ver o valor de venda das calls. Aqui, ó. Opção de compra, venda, R$1,80. Opção de venda, R$2,50. Então aqui a gente vê que conseguiram por volta de R$2. R$2 nas calls. Então aqui nas puts compradas, ó. A pessoa pagou R$1,00, R$1,00. Na outra ele pagou, deixa eu ver, isso que é liquidação antecipada. Isso que é a zeragem. A pessoa embolsou o lucro aqui. Então aqui a pessoa comprou essas puts entre R$1 e R$2,00, alguma coisa do tipo. Então ela gastou entre R$2 milhões a R$4 milhões nessas puts. E basicamente foi isso. Como essa pessoa comprou a put, o fato da ação ter caído. Vamos olhar o gráfico da ação aqui. Então aqui no último mês a gente tem essa queda brusca, né? A ação até deu uma leve recuperada. Foram aqueles dias onde o mercado todo subiu. Só que logo em seguida ele solta uma notícia de captar dinheiro dos acionistas e por um preço abaixo do preço da ação. O que fez essa queda brusca aqui. O que já é o suficiente, muito provavelmente, para ele embolsar o lucro. Quando cai de uma vez, aumenta o que a gente chama de volatilidade implícita. As pessoas ficam mais interessadas em comprar as opções e elas encarecem, mesmo que outros fatores continuem iguais. Simples fato das pessoas acharem que o ativo vai movimentar muito. Quando tem uma expectativa, as opções encarecem. E quem comprou antes delas encarecerem, dá para vender. Então aqui a gente vai ter que esperar mais um mês para ver a movimentação dessas pessoas. Para ter uma visão melhor do que eles fizeram para embolsar esse lucro. Se eles acreditam que vai continuar caindo. Se eles seguraram as puts ou não. Como eles são bastante traders, acredito que o próximo mês vai vir com informação legal. E agora, caso você queira acompanhar essa movimentação da sua empresa que você compra ou vende, para ver se tem algum conselheiro, se tem algum controlador fazendo uma movimentação que possa levantar algum alerta, eu vou te mostrar que eu tenho um vídeo recente que eu mostrei exatamente isso no passo a passo. Então está aqui, é esse vídeo aqui que eu mostro no detalhe. Para não prolongar, eu vou só te mostrar o vídeo e te mostrar de forma bem rápida o caminho. Esse vídeo aqui, descubra as compras de quem tem informações privilegiadas. O título é Insider Trading Passo a Passo. Aqui você consegue ver, pelo site da CVM, como que os controladores, os diretores, os conselheiros estão operando as ações e as opções da empresa que eles trabalham. Então é muito importante você entender isso para acompanhar do ativo que você tem maior posição, por exemplo. Mas basicamente, para fazer isso, você vem, escreve CVM, é aqui em Sistema CVM, Informações sobre Companhias, coloca o CNPJ da empresa que você quer acompanhar. Agora tem mais alguns detalhes, recomendo você assistir esse vídeo que eu te mostrei. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se quiser aprender mais sobre opções, a maratona no canal, a gente tem muito conteúdo gratuito, a gente tem muito conteúdo de alta qualidade, explicado de maneira muito didática, opções. Então é isso, se você gostou, deixa seu gostei e isso ajuda bastante o canal, me ajuda também. Se você for novo por aqui, se inscreva, ativa as notificações para você ser lembrado quando a gente liberar vídeos novos. Muito obrigado, meu amigo investidor, por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até a próxima.